Música 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 Me pariram Fui parido Eu também Eu coloco o cara do squad Música 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 Gol Tem esse dinheiro aqui na merda. Vou ouvir atrás dele. Eu tinha um munição aqui. Ai, cabecinho, cabecinho. Redbit. Cadê? Ah, também não morri. Olha que dificuldade. Não morreu. Ah, é saiga, né? Dá nem chance. O outro do aninho? Pronto, ressuscitar aqui. Eu queria liberar a ADZ. Mas eu não sei como é que libera. ADZ? Ah sim. É só pegar 20 Red Shots com a outra. Ah, tem a minha outra? Não tem a outra? Não, é a outra. O que tem a outra? 9-5? Kills na água. Depois a gente entra no server da... Tem que ser naquela... Suck and Grab. Caraca, eu to com muito bem. A parada ficou com 492. Eu to andando e ele é cortando. Mas é só levantar ou abaixar com a porta. E 5-5 na água. É bem. Depois desse round aqui a gente procura um... Cerro daquele mapa. A gente tá capturando. É fácil. Caraca. OUH, esse cara. Até a próxima! É. 6-5 no time. Boa! 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 Tchau, tchau.